Música Boa tarde leitores do blog Café Chá e Pipoca Perdoe-me a qualidade do vídeo, minha webcam é uma coisa tensa Então como prometido, no último final de semana, 15 de fevereiro Ocorreu a live coverfest no sítio Talismã, localizada a 4km de Arvale Minas Gerais Achar esse sítio deu um certo trabalho Porque eu organizei a excursão daqui de Viçosa para a Arvale E os organizadores prometeram uma sinalização E na sinalização deles foram raminhos moitas no meio do caminho O que não foi legal Atrapalhou um pouco, mas enfim chegamos Comecei a fazer a cobertura A gente não... a estrutura meio... a gente tomou um susto Porque a gente esperava uma coisa e nos foi oferecida outra Mas qualidade de som, bandas boas, isso foi mantido E nenhuma pauta foi prejudicar O evento, ele teve um local alterado há mais ou menos 3 dias do acontecimento dele Os contratempos foram a chuva, como eu disse, a localização A estrutura desejada, a estrutura desejada, entre outros As bandas que apresentaram foram a Resoblent, que faz o cover do He Esmarkna, que faz cover e música própria Blitzhof, que é cover do Rush Pushhead, que é cover do Metallica E Santa Maria E Santa Maria de Cassino, que é cover do Matanza Infelizmente, as bandas Mercurial, Karnak e Outbreak Não se apresentaram no dia Teve alguns probleminhas pessoais entre eles E segue abaixo uma pequena entrevista com as bandas E membro dessas e vídeo das visitações Espero que gostem Chega de enrolação, meu Alive Fecho para vocês Fico por aqui, até o próximo evento Fui!